Música Sem paz no coração Vida sem direção Fui prosseguindo Longe do meu Senhor Resistindo a dor do meu vazio Na ilusão dos meus desejos Mergulhei Prisioneiro do pecado Me tornei Fui vivendo dia a dia Na esperança de que um dia Pudesse ser feliz Mas lá no interior Se ouve o clamor Da minha alma Pedindo direção Pedindo solução Pedindo calma E só Deus Que enxuga este pranto Que na alma Põe o meu canto Enchendo de alegria O coração De amor De vida E paz E você como estás Se dizendo ter paz Mas eu duvido Pois o mesmo eu senti Como eu me iludi Hoje eu te digo Só Deus sabe Ele tem a solução Das feridas Das feridas do teu pobre coração Só Jesus é a saída De quem vive nessa vida Procurando ser feliz Mas lá no interior Se ouve o clamor Se ouve o clamor Da tua alma Pedindo direção Pedindo solução Pedindo calma E só Deus Que enxuga este pranto Que na alma Põe o meu canto Enchendo de alegria O coração De amor De vida E paz 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 Amém. E você como estás, se dizendo ter paz, mas eu duvido.